Eu tava sem sono, liguei pros ZZ Passa de linho, um bolo de mone Spaz que codei, toca no meu iPhone Saca dinheiro pros beats, tenta De Porsche e lama eu vou em brasa Tu veio de vestido curto, achando que ia dar furto Tem sua amiga de vista, lancei um quadrado na pista Fumei um beck do pau, que me deixou boladão Tirando fotinha pro insta, os like me tira do chão Agora é minha beat, fumando e bebendo e fazendo hit Era uma festa daora, só pra curtir a marola Não quero nem saber, fumando até o sol nascer Eu e você, sem mais ninguém, muita ispaço e codei Passa de linho, um bolo de mone Spaz que codei, toca no meu iPhone Saca dinheiro pros beats, tenta De Porsche e lama eu vou em brasa As mina gostam de sentar pra mim Ela gosta de tomar do melim Eu só quero ficar de boa Com os meus parças rindo à toa O money classic, sublime, baby Logo, logo você vai virar meu hater Eu não ligo pra você, você só vai me fazer crescer Ela gosta, ela fode demais Ela é meu ponto de paz Snipe minha califa Sentando e chupando, ai que delícia Com o mic na mão, sem perder a honra Sou mais um moleque criado na raza Sou correria, trabalhador Moleque gigante, um grande sonhador Passa de linho, um bolo de mone Spaz que codei, toca no meu iPhone Saca dinheiro pros beats, senta De Porsche e lama eu vou em brasa Yeah, 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 yeah Eu vou em brasa As mina gostam de sentar pra mim Ela gosta de tomar do melim Eu só quero ficar de boa Com os meus parças rindo à toa Uma negócio que sublime, baby Logo, logo você vai virar meu hater Eu não ligo pra você Você só vai me fazer crescer Ela gosta, ela fode demais Ela é meu ponto de paz Snipe minha califa Sentando e chupando, ai que delícia Yeah, 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 yeah Deixa eu și carte Deixa eu și carte 내我的 Deixa eu și carte Yeah, yeah